Amigos e amigas, vamos falar de um santo muito popular na Igreja Católica Apostólica Romana. É para você do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, você do blog reporterpaulomaciel.blogspot.com e do facebook.com barra paulomaciel da rádio. Hoje vamos falar de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. É um santo muito popular, chamado popularmente de Santo Casamenteiro. Porque dizem que as mulheres que querem se casar fazem promessa para Santo Antônio arrumar um noivo. Você já ouviu falar disso? Pois é. Será que os homens que querem se casar também fazem promessa para Santo Antônio? Para arrumar uma noiva? É... Bem, Santo Antônio, ele foi franciscano. Viveu muito tempo em Portugal, sua terra natal. Veio ao mundo no ano de 1195. Tornou-se religioso agostiniano. Num determinado momento de sua vida, conheceu os frades menores, filhos de São Francisco de Assis, e quis ser missionário. Quis morrer por Cristo. Recebeu, então, o nome de Frei Antônio. Batalhou contra heresias, pregou o Evangelho, viveu na humildade, entregou-se a Deus. Assim, deveriam viver os milhares de devotos deste santo que morreu em Pádua, na Itália, e que foi canonizado a 30 de maio de 1232, pouco tempo após a sua morte. Os devotos dos santos nunca podem esquecer que obterão maiores favores espirituais de Deus na medida em que copiarem as virtudes de seus santos padroeiros. Um devoto de Santo Antônio, por exemplo, é apaixonado pelas Escrituras, porque assim o foi Antônio. Será devoto de Jesus, que foi a paixão de Antônio. Será amigo da pobreza e do despojamento, já que Antônio foi um frade menor, pobre e simples. Em todas as terras se venera, neste dia, 13 de junho, o humilde frade menor, chamado Santo Antônio. Antônio de Lisboa ou Antônio de Pádua. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos nós. Santo Antônio, rogai por nós junto a Deus. El Shaddai, do hebraico, traduzindo para o português significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Nos defenda, nos perdoe, nos livre desse mal que assola a humanidade. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, vinde, Senhor Jesus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Shalom a paz de Cristo. Shalom, shalom a paz.